Música 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 Aaaa Peara a te tau E taima i aite Oa oa e te hau Iro tói te e ne ia E are fwebunei E tamai ne, uaparohi ate a ue Ate tata e poepone, no te aha, te vaira Te tai, e te maui ne, para taitoho i te enea Te tata no raho, te ino, te ui ne, te ui ne, te maua nao, no te aha Paaro o nato utai e, te puhihau o te matai Paaro o nato utai e, te rira hoi, te pahono raa Paaro o nato utai e, te puhihau o te matai Paaro o nato utai e, te rira hoi, te pahono raa Paaro o nato utai e, te puhihau o te matai Paaro o nato utai e, te puhihau o te matai Paaro o nato utai e, te puhihau o te matai Paaro o nato utai e, te rira hoi, te pahono raa Paaro o nato utai e, te puhihau o te matai Paaro o nato utai e, te puhihau o te matai